Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá rumo aos 17 mil inscritos aqui no canal. Então dá aquela força, eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, e já convido a todos a se inscrever também, a se inscrever é legal, né? A me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui embaixo. Lá eu posto as novidades, eu posto os rockzinhos que eu tomo, tá ligado? Posto umas fotos boladeves, e é isso. Então fica o convite aí pra vocês. Enfim, a gente tá aqui hoje pra provar, não, infelizmente ainda não chegou, mas tá chegando, mano. Então, se vocês querem ver unboxing, é a minha opinião, vai ter unboxing opinião do novo Rocks. Mas, enfim, e pra quem é apressado e não quer ficar até o final do vídeo, tem cupom de desconto pra te comprar isso aí, mano. Arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui, tá na descrição também. Então, bora lá comprar o novo Rocks. Enfim, galera, vamos falar um pouquinho desse novo sabor Rocks Pro. É o Red Shot. Já tô aqui, preparadinho, né? Mudando a tela, a gente tá no site rocksenergy.com.br. Enfim, já tá aqui de cara, alerta máximo, foco e precisão, mano. Vamos dar uma clicadinha aqui, ó. A gente clica ali e aparece o Super Kit Rocks Pro Red Shot, o Kit Rocks Pro Red Shot e o Rocks Pro Red Shot. Enfim, mano, eu recomendaria que vocês comprassem, se vocês não tem coqueteleira, né? E se bem que mesmo se tiverem, é lindo e ainda vem com umas doses, né? Enfim, comprem essa aqui, mano, de R$159, tá? Mas enfim, se você... Ah, só quero comprar o pote. Mano, agora dá pra 60 doses. Eu vou explicar o que sabor que é e tudo mais. Vamos lá. Cada dose de Rocks Pro contém o dobro de energia padrão de Rocks Energy. Uma nova fórmula com o novo sabor Red Shot. Uma combinação precisa de morango com cereja. Cara, deve ser muito bom. Eu experimentei, eu sou fã, eu confesso que eu sou fã e viciado no E-Rocks Kids de S de Tubes, mano. Que é tipo bailar fine, né? Enfim, eu... Mano, meu pote foi todo e muito rápido, tá ligado? Então, eu tô doido pra morango com cereja, cara. Eles uniram dois mundos perfeitos e criaram a perfeição que é o Red Shot, tá ligado? Enfim, aprimore seus reflexos, tenha mais foco nos jogos, fique em estado de alerta constante durante a partida e duas vezes mais energia. Cada dose diluída em 300ml de água contém uma carga de combustível completa para recarregar suas energias de forma segura e saudável. Veja como nossa fórmula é diferente. Lembrando, gente, não é querendo babar ovo nem nada, mas Rox Energy não tem aquelas porcaria que os outros energéticos têm, tá? Vocês sabem as marcas, mano. Eu não posso falar aqui, mas, galera, é muito mais saudável. Porque, ó, vamos ler aqui, ó. Sem edição de açúcar, tem 1,8 de L-A-Lanina, 1,8... Enfim, 400mg de cafeína, 250mg de NAC, que eu não sei o que é, 2g de taurina. É low carb, ou seja, baixo carboidrato, 0 sódio, 0 glúten e 0 lactose. Mano, só isso já é perfeito, tá ligado? Sem edição de açúcar, ou seja, tem aquela imagem na internet que mostra, tipo, energéticos com um saco de açúcar, tá ligado? Ou seja, Rox Energy não tem, mano. Então, principalmente porque é gamer, que tu vai ficar sentado jogando e tal e quer uma energia, pra te não engordar, literalmente usando essa palavra, pra te não ficar uma rodolha de poço, compra um Rox Energy, mano. Ah, mas eu gosto daquela marca tal. Mano, experimenta a Rox Energy, Rox Energy, ou... Energy Rox, eu ia falar. Experimenta o Roxzinho, mano. Vocês não vão se arrepender, é muito bom, é low carb. E, mano, depois que vocês comprarem uma vez, acabou os outros energéticos. Eu só digo isso pra vocês, acabaram os outros energéticos. Vocês só vão querer comprar Rox Energy. Nossa, gente, eu dei uma pitzinha aqui, mas enfim. É verdade. Olha ali, ó, ainda tem mais. Rox Pro rende até 60 doses. O normal, tá aqui, ó, são os potes de 40 doses. Esse eram os normais, tá ligado? E, Rox Kids, Pink Limonade, que é muito bom. O Grape Storm, Gummy Beer, Limon of Legends, Pinacolada, S de Tubes, Birdie Cake e o Chiclet Bear. Mano, todos são maravilhosos, já provei. Mas, enfim, voltando pro novo sabor, né? Adultos em geral, né, mano? Como eu falei, rende até 60 doses. Adultos em gerais, tomar de 1 barra 2 scopes de 5 gramas, né? Antes da partida. Dentro do potinho, tem o scopezinho pra te botar já uma dose, tá ligado? Um pote rende 60 doses. Ou seja, é mais do que os outros, mano. Já gostei. O outro é 40 doses. Ou seja, se tu tomar uma dose por dia, dá mais de 2... Mano, dá 2 meses, tá ligado? 2 meses. Ou seja, em vez de tu gastar... Se tu comprar, tipo, 10 energéticos, mano, tu vai gastar isso. O energético tá 12 conto, tá ligado? Sei lá, 7, 8, não sei quanto é que tá o energético. Mas, enfim, tá caro, mano. É isso que eu quis dizer. Então, tu vai... Imagina, faz a conta se fosse comprar 60 energéticos. Faz a conta aí. 60 vezes 8 conto, sei lá. Ah, 60 vezes 10, 12, dependendo do energético que tu toma. Mano, vai dar 300, 400 pilas só de energético, mano. Dá pra comprar vários rocks pra durar o ano todo. Uh, deixa eu respirar, né, mano. E pros pro players, mano. Se tomar um scope de 10, ou seja, 2 scopes e renda de 30 doses. Gente, eu tô louco, louco pra experimentar o Red Shot, o rocks pro. Primeiramente, eu achei a embalagem linda demais. Segundamente, eu ainda quero... Mano, eu quero muito o rocks de chocolate, mano. Na moral, eu já dei o nome, né. Tipo, Fúria da Noite. Daí, tipo, chocolate. É tipo o Birdie Cake, tá ligado? Pra te tomar com leite. Mano, a rocks não faz, mano. Tô dando nos nomes. Dark Knight. Imagina. Novo rocks Dark Knight. Que daí é o sabor de chocolate intenso. Ia ser top. E, galera, pra quem quer comprar e com super desconto, mano. Mais que os outros influenciadores. Porque eu sou especial, mano. A rocks não fala, mas eu sou especial, tá ligado? Enfim, eu botei já no carrinho aqui, ó. O rocks pro Red Shot. A só... A dose, né. Dose única. E a gente vai inserir aqui no cantinho, ó. Aplicar cupom de desconto. Rafa Nunes. Vocês estão vendo aqui, ó. Rafa Nunes. E ele vai dar um baita desconto. Aplicar desconto. Olha só. Deu... Caraca, mano. R$22,00 de desconto. 15% de desconto. Então já vai sair com baita desconto aí. É só vocês... Por um segundo, deu uma travadinha ali. Eu pensei... Caraca, mano. Não vai dar desconto. Não, brincadeira. Dá 15% de desconto pra vocês experimentarem o novo rocks pro Red Shot. Nossa, deu uma pausa dramática, né. Mas, enfim, galera. Então, tarar o recadinho. Cupom de desconto Rafa Nunes está aparecendo aqui. Eu tô louco pra provar o novo... E... E-rocks, não, né. O novo rocks pro Red Shot. Vai estar chegando aí. Eu vou fazer unboxing. Vou fazer... Preparando. Vou fazer, tipo, realmente o que eu vou sentir com isso. Se é bom, se não é. Se é muito ácido, se não é ácido. Então vou ser sincero com vocês. Porque aqui é pra gente ser sincero, né, mano. Eu, por enquanto, eu amo os rocks que eu já tomei. Que eu tenho ainda o restinho. Inclusive, eu quero me mandar mais, Alex e Leal. É nóis, mano. Valeu. Enfim, fica a dica aí. Experimentem. Usem meu cupom de desconto. Então era isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.